O que a gente quer é ter isso aqui, é viver no meio do mato, é sentir a energia da mãe natureza, é sentir a energia da mãe terra, é sentir que o grande espírito está do nosso lado mais próximo. Porque se nós não preservar as nossas matas, o nosso meio ambiente, a biodiversidade que não temos no Nordeste mais, mas você chega aqui e você já vê a biodiversidade que tem esse cerrado preservado e nativo. É isso que nós queríamos também ter, era a nossa biodiversidade dentro do nosso território e nós só temos casa de fazendeiro e boi, entendeu? Então nossos animais já acabou, só tem tatu, né? E preá e muita cobra, mas outros bichos de animais nós não temos, porque não tem mato mais, só tem o tudo do branco, né? É prédio, é casa, é pista, nós não vamos comer pista, nós não vamos comer prédio. Nós queremos a nossa mata demarcada e os nossos direitos ser respeitados e sagrados para a gente preservar o que é de direito nosso. Só é isso que nós queremos e viver em paz com essa riqueza, com a nossa cultura tribal, com nossos rituais, com a nossa união, como aqui nessa festa. Na verdade, eu como a liderança, eu sinto quando eu saio da carne, que eu vou até o espírito, eu sinto que ele está querendo já eliminar tudo. Por quê? Porque o homem branco, ele está destruindo com a natureza, ele está mexendo com aquilo que ele não... É difícil. Com aquilo que não é dele, ele está fazendo por ambição e dinheiro, Ele não está sendo, não está respeitando o dono que criou tudo isso para a gente, entendeu? Então, não vai chegar esse ponto de ele destruir tudo. Isso se chama maldição na terra. As pessoas estão se perdendo, as pessoas não querem mais ser na fé e no poder. É aquilo que ele recebeu para cumprir na terra. Então, está metendo a mão diante daquilo que ele não deve. Então, a minha preocupação e que eu estou olhando ainda e fico feliz é quando uma mãe tem mais um filho. Porque, na verdade, quem está segurando a terra são as crianças. E alguns que respeitam como a criança inocente e preserva com muita força a sua cultura, a sua tradição, respeitando o nosso planeta. E isso é claro que é who I was tadp� coldestando, também faz um computador, também